Está aí, mais um playable pesada E o Colmezi vai ensinar coreografia, hein Quando ela chega se agita o povo cai na dança Digue, diga, diga, diga Reche a cadeira oficializa, a trupe se arreventa Digue, diga, diga, diga Passa pra direita, pra esquerda e vem devagarinho Digue, diga, diga, diga É basicamente fácil É basicamente fácil Vamos lá, vamos lá, Sambaê O som da massa, valor geral Mistura pó, frio, guitarra, pau Pega, cavaco, sanfona e bate o tambor E chama todo mundo que vai começar Tá vendo? Eu não falei que é fácil É só acompanhar o homenzinho Vamos viralizar Quando ela chega, se agita, o fogo cai na dança Mexe a cadeira, o que se alisa, tudo se arrebenta Passa pra direita, pra esquerda, então devagarinho É basicamente fácil Vamos lá, vamos lá, Sambaê O som da massa, valor geral Mistura pó, frio, carnaval Pega, cavaco, sanfona e bate o tambor E chama todo mundo que vai começar Tiki, 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 t Tchau, tchau